Qual deles cê engoliu? Doutor, deixa eu te falar, isso aqui é a fase do cara, pô. O cara, ele tem que ser fudido no começo, depois essa voz aqui vai pro caralho, ninguém nem lembra dela. Cacete! Cê acha, doutor, ô pastor, que cê vai conseguir muito tempo ficar fazendo essa voz? Com certeza não, meu querido, por experiência própria daqui, mais ou menos. Uma vida útil aí de uma hora e meia, já tem que eu terminar meu vlog. Seu amaldiçoado, eu vou falar uma coisa pra você, para esse carro, encoste, encoste! Pastor! Encoste! Eu tô sentindo que eu tenho uma palavra pra você! Glória! Vai!